Oi galera mais um dia de pescaria aqui galera vamos abordar um assunto aqui muito importante olha aqui capturado aqui um robalinho é peva mas isso se relacionar ao peva e flecha galera não vamos abater peixes pequenos principalmente o robalo certo ele tem uma certa medida para abate então vamos respeitar isso para que estejamos a espécie daqui a alguns anos seus filhos possam capturar essa espécie então aqui ó voltar para a vida bora beleza